Em agosto de 2019, a Superbola voltou ao Juventus para sua terceira passagem e lançou essa camisa. Olá pessoal do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Estamos trazendo mais uma camisa aqui para vocês conhecerem hoje. Aliás, essa aqui nem é para conhecer, porque vocês já conhecem, com certeza, né? Os Juventus conhecem, já viram muitas vezes essa camisa ser utilizada, porque ela foi lançada em agosto de 2019, substituindo a camisa da Alure, que se não viu ainda, veja aqui o vídeo que nós já fizemos sobre a camisa da Alure. Os Juventus, então, estavam recebendo de volta a fornecedora goiana Superbola para sua terceira passagem pelos Juventus. E a camisa tinha como mote de campanha de lançamento o Manto Raiz. A Superbola trazia a frase, respeite as cores da tradição. no seu material promocional. É engraçado que essa campanha da camisa Raiz, a camisa que respeita a tradição, parece até um trauma que a Superbola carrega por causa da camisa azul, né? A camisa que foi tão polêmica, que criou tanto problema para ela, para o Juventus na época, enfim. E nós já fizemos um vídeo também sobre a camisa azul, tá? Aqui é a terceira camisa do Juventus, que foi lançada em 2015 e nunca foi utilizada, né? E desde então a gente vê que a Superbola vem tentando evitar esse tipo de atrito, esse tipo de polêmica com relação a cores, né? E tem tentado acertar o tom também. A gente viu que várias camisas que ela fez são vários tons de granada diferentes. Esse aqui é um tom que eu acho que ela fez acertado. O problema dessa camisa é só o excesso de patrocinadores, né? A gola aqui, uma espécie de V com detalhezinho, né? Uma gola quase redonda, quase V. Tem aqui o friso grenar, que não contorna a camisa inteira, aqui atrás não tem. E nas mangas aqui também tem o friso grenar, né? A gola e punhos brancos com frisos grenars. O distintivo bordado ficou bem bonito. A Superbola deu uma caprichada no bordado. Essa camisa aqui está assim, com esses patrocínios, da forma como foi utilizada na Copa Paulista de 2019. Então vamos ver aqui os patrocinadores. São patrocinadores que, alguns deles são novos e outros estão voltando, né? Ou melhor, voltaram para o Juventus naquela ocasião. Essa marca aqui, Oswaldo Cruz Química, já tinha patrocinado o Juventus em 2016. São Cristóvão, saúde, patrocinador, Máster do Juventus aí desde 2017. Lucas Color Tinta patrocinou o Juventus em 2009 e 2010. Esferro Juventus também patrocinou o Juventus desde 2015. E aqui, algumas marcas novas. Então, a Bove, que é uma marca de desodorantes, patrocinou aqui embaixo das axilas, né? Bem sacado, né? E aqui atrás nós temos o patrocínio de um colégio, né? Um colégio particular aqui, a Escola Vereda, que estava na época chegando ao bairro com uma unidade. Então, fez esse patrocinador aqui. E o São Cristóvão nas costas também. A camisa é bem tradicional, a camisa é bem simples, evitando polêmicas, não tem mais detalhes a ser mostrados. Tem até um espaço que sobrou aqui, que poderia ser aproveitado pela Superbola para fazer algum tchanz aí, mas não fez. A camisa é bem sóbria. Bom, e também se ela tivesse feito alguma coisa a mais, eu acho que acabaria trazendo mais poluição visual, né? Porque a camisa tem muitos patrocinadores. Essa que eu estou usando aqui é a camisa que foi utilizada da forma que está montada na Copa São Paulo de Juniores 2020. Depois foram acrescentados outros patrocinadores, e a tela fica bem cheia de patrocínios quase igual a essa aqui. Talvez um pouco menos de cores, né? Mas também com bastante marca aí, patrocinando o Juventus. Esse desenho, então, foi mantido em 2020 com essas alterações nos patrocínios. Quando eu falei da manga com esses frisos aqui, né? Esse friso aqui não está bem centralizado, né? Como deveria estar, a gente compara com o outro lado, ele está certinho. E também aqui houve uma migração de couro, uma certa mancha mais avermelhada nos patrocinadores, principalmente aqui o São Cristóvão, um pouquinho também aqui do Luxcolor. Esses defeitos aí não são exatamente problemas que as camisas que foram vendidas e as camisas que foram usadas em jogo apresentam. Essa aqui é uma camisa, vamos dizer assim, entre aspas, descartada, né? Ela não foi posta à venda, nem foi utilizada em jogo assim. Acabou mais ou menos uma camisa que não passaria e não passou, de fato, no controle de qualidade. Acabam chegando até nós aí, para o nosso acervo. As camisas colocadas à venda, por exemplo, elas não têm patrocínio nenhum. E as camisas que foram utilizadas em jogo, elas são sublimadas, né? Elas são o mesmo modelo, tem os mesmos patrocínios, exatamente na mesma forma de disposição, mas elas são sublimadas. Que é muita coisa para estampar, se sublimar é muito mais fácil, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês gostam, gostaram dessa camisa, se vocês gostam de camisas com muitos patrocínios. Eu praticamente acho legal, bacana, porque a gente facilita na hora da gente pesquisar. Você bate o olho e já sabe que ano que é. E o manto juventino está aí para isso. Marcando, anotando, registrando cada uniforme que o juventus utilizou. Então, siga a gente nas redes sociais e nos acompanhe até o próximo vídeo. Até mais.